Na pele, as manchas causadas pelo extremo estresse. Ao lado do marido e do filho, Luciana sorri e demonstra carinho, mas não consegue esconder o cansaço e a preocupação constantes. A mulher, que é a fortaleza da casa, tem dois filhos. E o mais velho, Lucas, de 14 anos, tem autismo. Uma condição que impõe grandes sacrifícios. Não é fácil, né? A gente tem que cuidar, passar amor, dedicação, né? Cuidar de um filho especial, não só dele, mas tem do outro, a família. E por isso, Luciana também adoece. A pergunta que faço a ela parece até desconcertante. Luciana, e a gente sabe da dificuldade de pais, de uma família, né? De alguém que precise desses cuidados especiais, 24 horas por dia. Agora, você já parou para pensar, e você? Você também não precisa de cuidados? Sim. E como? A gente precisa, né? Porque não é fácil. A mãe que tanto se doa, custa admitir. Mas também quer e precisa de colo. A minha família mora longe. Aí eu fico, dependendo de como ele está, já fiquei até três anos sem ver minha mãe, né? Faz falta esse colinho demais? Faz sim. O marido trabalha como motorista, sai de casa de madrugada e lamenta não conseguir ajudar mais. Eu gostaria de fazer mais coisas, né? Mas a gente não pode, a gente tem que trabalhar, né? Se eu pudesse ficar com ela, com ele, né? Mas eu queria, assim, passear. Mas não tem como. Tatiana conhece bem essa realidade. Mãe de um menino de sete anos, autista, ela demorou a se convencer de que também é frágil e precisava de ajuda. É difícil, porque a gente tem que se convencer e tentar convencer as pessoas o tempo todo de que a gente é forte, que a gente consegue. Sensibilizada com outras pessoas na mesma situação, a advogada que atua no direito da família chama a atenção para os riscos à saúde de um cuidador. É importante que você chegue na pessoa que talvez só está precisando de um saculejo. Olha, você precisa se cuidar, a sua saúde não está boa. Qual foi a última vez que você fez uma caminhada? Qual foi a última vez que você foi num salão se arrumar? Então, assim, são coisas que a gente percebe que estão ficando de lado em prol daquela pessoa que a gente cuida. O psicólogo faz o alerta para alguns sinais de que o cuidador também está adoecendo e precisa de ajuda. Entre eles, falta de paciência, irritação, extremo cansaço e falta de energia. É muito importante a gente olhar para a gente e ver realmente o que a gente está precisando para a gente fortalecer cada vez mais e realmente ir ao encontro do outro. Porque se eu não estou me encontrando, como é que eu vou ao encontro do outro? Como é que eu vou cuidar? Então, a dica é essa. Ame-se! Ame-se!